E aí muito boa noite a todos aqui Rafael Poleto rock na veia é isso aí estamos aqui mais uma terça-feira e hoje trazendo aqui uma lenda viva do rock gaúcho e privilégio tá frente a frente com esse camarada a gente se conheceu há pouco tempo na verdade mas já afinidade é de longa data agora né Pois então né cara a gente tem algumas coisas em comum muito vocês agora aqui ó para contar todos os segredos do rock do rock gaúcho anos 80 principalmente pelo menos os segredos que eu participei eu posso contar mesmo então tá Fernando Borio seja muito bem-vindo muito obrigado cara já tô aqui já é a segunda vez que eu que eu venho já tô me sentindo em casa aqui brigar em paz é aquela coisa assim tu discorda do pensamento alheio mas isso não 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 te torna inimigo daquela pessoa assim sim com certeza às vezes muitas vezes a gente está certo naquilo que a gente tem assim já um critério para fazer mas muitas vezes a gente pode estar errado e é nessas horas que eu acho que eu acho que a gente não deve assim levantar bandeiras políticas e musicais e de estilos e né deixa as pessoas fazerem aquilo que o coração manda se todo mundo estiver feliz vai ficar mais leve com certeza conta para mim agora e para todo mundo que tá assistindo o teu início musical cara como é que que foi como é que se deu o meu início musical é bem assim eu fui estudar primeiro desenho e pintura isso com 15 16 anos aí depois eu tive aquele período do serviço militar obrigatório é durante dez meses doze dias quatro horas e vinte minutos eu servia o exército brasileiro lembra tudo né eu me lembro que eu saí na porta e a minha experiência musical daí começou dentro do exército com alguns amigos né já vinha alguma coisa assim de banda marcial de colégio já tinha contato com essa coisa musical gostava dessa coisa e no exército a gente teve oportunidade de montar um grupo que tocava em festas de oficiais né então eram eles diziam que a gente era peixe que a gente arrumou uma boa maneira de a gente se esquivar e era verdade na época a gente não queria fazer marcha e coisa errada e a vinte se assim um dia tava tocando alguém viu falou para o mal para alguém alguém chegou nos ouvidos de um oficial e ele nos chamou para tocar numa festa de oficial então eu me lembro que eu eu pegava o carro uma viatura do exército e saía por toda a porta alegre assim zona sul zona norte recolhendo equipamentos na casa do rafael na casa do daniel na casa dos amigos assim ia passando ia recolhendo isso aí então quando eu saí do do quartel em 80 81 já estava formado em desenho eu fui convidado para fazer parte da pialo que era uma gravadora gaúcha que estava sendo criada na verdade era um selo né porque gravadora no caso não se considerava que tinha um estúdio e distribuição nacional sim então eles consideravam que a gente se considerava também um selo e eu comecei fazendo capas para os discos no primeiro ano e já no fim do primeiro ano eu já estava em estúdio produzindo porque eu faço eu fiz parte de uma geração também assim de muita gente especial o engenheiro egon alcher que era dono da egera foi assim um professor foi um mestre vamos dizer assim que me ensinou muitas coisas dentro de estúdio porque ele tinha essa coisa assim ele percebia a nossa juventude mas ele percebeu o interesse também e a vontade de aprender assim então ele sabia que a gente estava né aquela coisa de chegando assim e às vezes até querendo mudar algumas regras e ele com toda a paciência assim sentava e explicava o porquê que não se pode gravar assim gravar e eu fui como eu falei muito feliz porque depois eu conheci o pessoal da isaec também sim que eram os dois grandes estúdios da época né a eger e a isaec então lá eu conheci o natalício natalício veio a trabalhar na pialo ele era o responsável pelo pela direção técnica nos estúdios então com ele eu aprendi diariamente assim fora das gravações até assim tomando um café sentado na dona maria ali tomando um um chope aquele aquela região do centro ali da praça 15 se é onde ficava os escritórios de quase todos os gaúchos na galeria rosário a isaec era na senhor dos passos então aquela região era muito frequentada por músicos né e aí aprendi com com o anelli que também era técnico da da isaec e eles gravaram centenas de coisas gravaram almôndegas gravaram cleito e cledir gravaram enfim não os coelhos de castro é só todos 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 né cara todos e eu tava muito novo assim chegando nesse espaço querendo conquistar meu meu espaço também e como eu disse comecei fazendo capas fiz uns oito meses assim eu fiz capas capa e contra capa encarte acompanhava a sessão fotográfica também é mas já de olho na mesa aquela coisa assim entrava no centro e já olhava para os instrumentos que violão bacana esse opa legal isso hein e aí um dia o natalício não pôde ir para fazer a produção e eu fiz a minha primeira produção de estúdio e como é que foi foi horrível assim não foi horrível traumática porque você todo mundo sabe o mundo regional gaúcho ele é muito fechado né e eu venho de um mundo meio marginalizado era nos anos 80 assim antes do rock em rio assim como eu digo até o caminhão do lixo que a gente passava e xingava os cabeludo então era difícil assim e eles me vendo vim desse mundo eles obviamente tiveram assim uma certa restrição né que graças a deus se terminou muito rápido porque eles viam que eu tinha uma primeiro um grande interesse em aprender né sim e segundo um grande respeito assim pelo ambiente que tu tá entrando né apesar de eu não ser um ativo do meio regional eu acho que as coisas a gente conquista basicamente pelo respeito assim que tu tem o trabalho alheio né e fiz um disco fiz dois três três dez três trinta fiz oitenta fiz duzentos e trezentos e cacetado trezentos e tantos discos que tu produziu eu parei te contar depois dos trezentos sinceramente eu não contei mais mas eu a última vez que eu trabalhei para piá-lo foi em 2014 eu acho eu fiz de 40 discos de vinil da gravadora eu fiz 20 cds numa coletânea chamada origens que trazia assim o melhor dos festivais é cantoras gaúchas eu fui pincelando de vários vinis e criando um novo novo trabalho então foram esses cinco dias esses 20 discos em cd e daí eu 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 ficava meio assim porque algumas pessoas chegaram assim pô cara eu não consigo fazer um disco tu fez 20 isso isso meio que me dava uma coisa assim pô será que eu tô no caminho errado será que eu tô fazendo algo será que elas tentação como se diz hoje né mas não era cara era oportunidade sim as coisas aconteciam de uma forma muito rápido assim né se eu gravar um disco em 30 horas muitos discos de música regional gaúcha o vaneirão shot eu gravava em 30 horas que era o limite que eu tinha às vezes excedia assim que por um motivo ou por outro excediu mas eu trabalhei daí com os carzinho eu trabalhei com o pessoal que tinha uma experiência de gravação muito grande ajuda bastante gravavam quatro horas assim 10 12 faixas é difícil assim essa coisa músicos de estúdio músicos de palco eles têm uma diferença são diferentes tem uma diferença e o músico do palco quando vai para o estúdio ele estranha muito né alguns nem se adaptam pois a gente percebe que a a a nossa vivência como dele já milton teu uniforme tá bonito cara viu gostou eu falei que eu deixei ela eu tava entre uma camisa da Gibson o meu amigo Gustavo Brum me mandou de novo de Los Angeles e assim vou estrear minha camisa aí mas aí eu li essa aqui essa aqui tão bonita também né bonita também ganhei da banda do próprio cantor pra tu ver cara conheço esse cara também às vezes eu acho que ele também deu essa às vezes eu acho que os cara eles ficam pena de mim porque esse cara se compra guitarra ele não tem roupa aí eles me dão umas camisas eu uso rosa tatuado também me deu uma camisa agora o Vini o já na live tá bom e eu às vezes eu vou até com uma camisa repetida que é para eles ficar com pena mesmo né Ah entendi cara eu acho até uma tática já o vocalista da banda dele já Milton me comentou que parece que era algo assim assim o cara tava com uma camiseta meio maltrapilha sim só também se faz de coitado toda semana com a mesma camiseta segunda ou terceira vez que coitado vem com aquela camisa e ele tá pegando o dinheirinho dele comprando guitarra também né tá certo vou te fazer uma pergunta daquelas assim vamos ver se tu vai lembrar eu queria saber se tu lembra qual é a a primeira capa que tu desenhou cara a primeira primeira não vou lembrar assim o nome mas uma capa que marcou muito para mim dessa primeira fase aí que foi o dos primeiros meses a piada é de abril de 81 né eu acho que em junho a gente lançou o primeiro disco de um grupo chamado os farrapos eles ganharam para o disco de ouro depois no quarto disco deles pela sítio e no primeiro disco deles a gente foi até uma fazenda que era do Plaza São Rafael para tirar foto numa figueira e aí a gente passou o dia em função dessa dessa coisa e o fotógrafo que trabalhava na época eu nem sabia ele era vizinho do apartamento que eu morava no Brasil e foi o pai do Dodi Cicão que fotografou com a gente ele não queria que botasse o nome dele ele tinha uma restrição então era foto sul foto o nome da loja que ele tinha certo então essa capa me marcou muito assim porque eu produzi as fotos junto com o grupo e o fotógrafo legal e a gente já tinha aquela ideia de vamos posicionar assim porque aqui a gente escreve lá do a aqui a gente escreve lá do B toda essa coisa assim do conceito da capa né e isso tudo tu participava e eu criei uma logotipia para eles assim que era inspirada naquelas faixas dos farrapos da guerra dos farrapos era duas lanças cruzadas com uma faixa escrito os farrapos isso depois eu terminei até cedendo assim para eles usarem para o resto nos ônibus nos cartazes sim 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 mas foi feito especialmente para o disco um deles então esse disco marcou muito assim a capa foi uma capa muito bem bem feita assim o cuidado fotográfico né do da locação a figueira a gente já sabia que nessa fazenda tinha uma figueira muito grande então ficou uma capa muito bonita